vamos para a instalação de mais um acessório aqui na BMW R1300GS TROF vou instalar esses dois mocinhos aí, só mais por questões de estética de boniteza, segundo o fabricante ele é protetor aqui do burrinho de freio vou instalar ele aqui, nessa posição aqui, mas somente para dar um charmezinho só não sei se ele protege muita coisa, talvez proteja comprei vermelhozinho, para combinar com essa faixa aí da moto vamos instalar aqui um lado, outro no outro e vamos deixar ele aí instaladinho é, tá aí, foi fácil de instalar, é com a chave torre T50, tira esses dois parafusos bem fácil de tirar eles dois, certo, põe a pecinha aí, o protetor do burrinho e aperta o parafuso e somebody love, só correr para o abraço eu instalei os dois por uma questão de estética mesmo, achei bonitinho mas eu percebi que esse aqui, além de proteger o burrinho, ele protege aqui o cabo do ABS o cabo do ABS vem aqui e passa e ele protege aqui, fica por trás dele então, parece que vai servir aí, tá com uma coisa valeu? iu!